Dá oi pro pessoal Ei gente, bom dia Nossa amor, tô toda descabelada Ah amor, pelo amor de Deus A gente tá no mercado Agora que eu vi Mas olha só Então gente A gente vem aqui sempre, vocês perguntam Onde é que a gente consegue comprar as coisas Pra celíaco é meio complicado Porque aqui a gente tem que pegar as coisas Pros celíacos Lacradas, mas ainda assim Você consegue com um bom preço Nossa, aqui o xilitol Tá muito mais barato Infinitamente mais barato O xilitol é um produto bem caro normalmente O stevia também O stevia culinária aqui Eu nem sei cadê, senão eu até ia mostrar Acho que não pode mostrar porque tem marca Não pode mostrar a marca, mas é muito mais barato Então assim, essa rua aqui Na Avenida Mercúrio A lista de compras Ah, mais receita Pra fazer com receita Essa rua aqui na Avenida Mercúrio É... Avenida Mercúrio essa aqui, né? É Pois é, ela é cheia de loja de produto natural Cheia de loja de coisa granel Pra comprar o pessoal Compra aqui pra revender nas lojas deles Então assim, você consegue damasco fresco Você consegue amêndoa Você consegue blueberry Você consegue... Mostra aí os negócios É... Quer ver, ó... Dá uma... Ó... Posso pegar, mamãe? Você consegue tudo Tem o que presta e o que não presta também Mas... Você consegue tudo É... Olha lá Isso aqui é o quilo do chilitão Chilitão O quilo O quilo do chilitão Então assim... É... E... Ô, Fábio Tudo bem? O e-mail do suporte é aquele Eles entram em contato até 48 horas, tá? Tá bom? Ele te mandou um numerozinho Qualquer coisa Entra em contato com ele de novo, Fábio Que eles já devem estar respondendo pra você Tá bom? Então, gente Aí... É... Basicamente Quando a gente vem aqui Carol vai selecionando as coisas Entendeu? E... Por exemplo Tem muita coisa orgânica aqui Tem coisa de batata doce Orgânica Tem azeite orgânico Tem... Óleos orgânicos Tem tudo aqui Sabe? E... Basta você procurar Entendeu? Você consegue achar, ó Tem... O sal cinza acabou O sal cinza que eu sempre falo É esse aqui, ó Tá? É esse aqui Sal rosa Tem de tudo Vale assim E aí... Não, não Não estamos no Espírito Santo, não Estamos em São Paulo Tem gordice também, viu gente? É, tem muita gordice Então, assim, você tem que conseguir localizar o que presta E... E pegar Aqui, ó Tem um shoyu todo orgânico Esse shoyu orgânico Ele é animal Não tem conservante Nem um Nem um Mas... É derivado de soja É esse É... Tem gui Tem óleo de chia Tem azeite extra virgem De... Tudo quanto é tipo que você pode pensar Entendeu? Tem o de linhaça prensada Frio Tem tudo Sabe? Então é bem legal Não... No mercado do Espírito Santo Não dá não, gente É que eu vim pra São Paulo Tá doido? Ó, pessoal, doutor, você tá no mercado do Espírito Santo? Não, lá é muito caro, gente Não, além de caro, não A gente tá falando do quimigo Ah, sim, é Tá perigoso Lá é caro E... E... E assim Não tem nada comparado com aqui Ó, Camilinha Camilinha, já estamos em São Paulo Beijo, Camilinha Tá daqui a pouco, né? Então, assim É... É bem bacana, tá? Em relação a mel Mel é um doce, né? De uma maneira geral Dependendo do mel Você tem benefícios Terapêuticos pra ele Mas É um doce Pra quem quer emagrecer E quer manter saúde Ele utilizado em processos Específicos No dia a dia Que o profissional vai te orientar Pode ser benéfico Mas de maneira geral Adoçar as coisas com mel Não, não convém não É sem doce mesmo, tá bom? Deixando bem claro isso Deixa eu ver outra coisa legal Aqui pra mostrar pra vocês Então Quando a gente pensa Nisso aqui, ó Biomassa de banana Ó, biomassa de banana Banana verde As pessoas Querem biomassa Na verdade A biomassa de banana verde Depois que ela esquenta Ela perde um pouco Do amido resistente Mas ele retorna a ser amido resistente Depois quando esfria Tá? E aí o negócio é o seguinte Se você quiser A maior quantidade de amido resistente possível É com a banana verde mesmo Mas eu tô em que que eu vou usar banana verde? Sei lá Até no suco detox Você pode usar Pode usar pra comida E por aí vai Camilinha mandou beijo também, amor Então assim, gente É... É muito importante isso, tá? É muito importante isso Que você tenha isso em mente Agora, sucos de maneira geral, cara Eu não gosto nenhum Aqui tem suco de mirtilo Suco de tudo Até sucos que seriam em tese Legais, tá? Tem leite de amêndoas Pra você ter ideia Um leite de amêndoa R$14 Leite de castanha e de caju R$20 E aqui é barato, tá? Se você for comprar em alguns outros lugares Isso é mais caro Então quando eu falo de leite Puta Faz o leite de coco Igual a gente ensinou na live É barato Rende horrores A gente tem até hoje A gente congelou o leite na geladeira No congelador E bicho Ficou espetacular, entendeu? Então assim E o gosto é maravilhoso A gente recebeu tanta mensagem Das pessoas que não tomavam leite Que tem intolerância E Ao leite E fazia mal Por conta da lactose Por conta da caseína E falou Doutora Eu pude tomar um leite com café de novo E tem gosto de leite Sabe? Isso é maravilhoso E o leite de coco É melhor e mais acessível que isso Ai gente Pra mim é igual Ir num parque de diversões Vindo nesses lugares Sabia? Alegria Então Esse damasco tá fresquinho? Tá fresquinho o damasco? Ô amor Pega os damascos também Então assim Que sal é o melhor Gente? Qualquer flor de sal Qualquer sal integral É bom Qualquer um Tá? Se você quiser um sal bom Bonito, barato Um sal marinho Feito no nordeste No Mossoró É muito bom Que custa 5 reais 5 reais E tem um bom índice De magnésio também Entendeu? Aqui todos os sals Quase esgotaram Só tá sobrando sal rosa Sal preto acabou Sal amarelo acabou Acabou tudo Tudo Acabou tudo aqui Entendeu? Ó lá Farinha de amêndoa Aqui custa 15 e a de coco 21 Aqui eu não sei Quanto é que tá Farinha de coco De amêndoa Mas de maneira geral O preço aqui em São Paulo Na tacada É muito legal Entendeu? Então assim É Cara Por exemplo Eu tô em jejum Eu quando venho Uma coisa legal Que dá pra ver Bateram ali na rua Deixa eu ver se alguém machucou Peraí gente Vou fechar a live aqui Deixa eu ver se alguém machucou Gente Deixa eu ir lá Tchau